Olá! Estamos começando um vídeo novo no canal. Agora, cada vez que eu falo isso, eu lembro da Olivia. Porque eu não sei mais começar o vídeo de outro jeito. Bom, esse vídeo, eu acho que é um vídeo que é assim, eu queria convidar vocês a sentarem igual a mim. Primeiro, eu tinha uma caneta pronta já aqui. Sentar igual a mim, com um papel, um lápis, uma caneta, o que for, um caderno, e põe aqui na sua frente, tá? Porque a gente vai falar sobre metas, objetivos para o seu novo ano. Eu acho que antes da gente sentar, né, tipo aquela coisa assim, é colocar da boca para fora tudo, né, a gente precisa pensar um pouco mais que se não partir da gente, nada vai se realizar aqui. Vamos fazer coisas factíveis dentro da nossa vida, não ficar olhando o outro, se espelhar no outro e querer ter a vida do outro e pôr isso aqui, porque a outra tem outro marido, tem outra situação financeira da nossa, tem outro karma nessa vida, tem outro tudo diferente da gente, tá? Ninguém é igual a ninguém, a história de ninguém é igual a história de ninguém, tá? Então, vê dentro daquilo que você quer para você e que, gente, obviamente, assim, a não ser que você ganhe na loteria, né, mas pensa de dar passos e ir crescendo em tudo na sua vida. Não é sua vida amorosa, de amadurecer um pouco mais esse ano, não é sua vida profissional, de se dedicar um pouco mais, de não, esse é o ano que eu vou, putz, vou parar tudo que eu tô fazendo, vou dar uma charré e vou tomar outro caminho, né? Então, assim, vejam coisas factíveis, acontecíveis, né, realizáveis e lembrem-se, tudo isso que a gente vai por aqui tem que partir de dentro da gente, tá? Então, assim, ah, esse ano eu quero, finge, tá? Esse ano eu quero emagrecer. Acorde um belo dia e fale, tem que partir de mim, eu tenho que começar hoje, se eu não começar hoje, amanhã, mas eu vou para amanhã e assim vai, né? Então, acorda um dia e fala, hoje eu vou começar e é isso, eu vou começar de uma maneira na alimentação, eu vou, tipo, maneirar à noite ou eu vou marcar, pega o telefone, marca o médico, marca uma academia, começa a exercitar, né, e tantas outras coisas, tá? Então, assim, eu vou escrever as coisas aqui, mas, gente, a gente tem que ir atrás, tá? Senão, não adianta, tô falando muito sério. Então, pegue, vamos fazer esse exercício juntos, eu e vocês, porque eu vou falando dos meus, ó, tô aqui abrindo o meu coração pra vocês, e vocês falem do de vocês também, tá? Se quiserem aqui comentar, escrever, é pra gente fazer uma coisa saudável, fazer aqui uma terapia em grupo, todo mundo junto, porque eu quero que todo mundo tenha um ano maravilhoso. Vamos lá, primeira, fazer mais vídeos. Ai, gente, eu tenho que fazer mais vídeos no canal. Aí, assim, aí eu não posso pôr só, fazer mais vídeos no canal, entendeu? Eu tenho que pensar como eu vou fazer isso, porque meu dia é muito corrido. Se eu não me organizar pra isso, entenderam? Então, assim, a minha questão é fazer uma vídeo pro canal, a sua pode ser outra. Estou falando, se eu não me organizar para isso, eu vou seguir no ritmo que eu tava. Então, ela tá falando com meu marido ontem, né, porque ele é super entusiasta aqui do canal, ele sempre comenta, ai, tá quase chegando em 100 mil, ele é super, nossa, tipo, ele adora curtir, ele é todos os comentários de vocês, todos, todos, juro por Deus, é muito engraçado. Então, assim, eu preciso me organizar, por exemplo, pra pegar um dia na semana, ou duas manhãs, que eu volto de deixar o livro na escola, para gravar vídeo. Então, assim, vou arriscar a minha agenda dois dias da semana de manhã, e vou vir aqui pra casa gravar vídeo, né? Então, todo começo de mês, eu vou precisar sentar e estipular, ou a casa que a gente vai estipular os temas dos vídeos. Aliás, me deixem aqui sugestão do que vocês gostariam de ouvir, de coisas legais, assim, sabe? Os temas que vocês sugerem, muitas vezes, viram-se em temas aqui do canal, tá? Então, me ajuda muito. Segundo, eu preciso usar o meu Invisalign mais. Eu tô no meu último negocinho, só que esse dente aqui, ó. Ó, ele tá um pouquinho ainda, esse aqui, ele tá um pouquinho pra frente. Esse negócio não entra para trás, ele precisa entrar. Por quê? A hora que ele entrar, eu vou conseguir terminar esse tratamento, que é alinhar tudo aqui em cima, os dentes, porque eu tô com muita serrinha, entendeu? Ele precisa entrar pra eu terminar o tratamento, senão eu fico aqui. Ai, olha, gente, foi uma novela na minha vida, tá? Esse Invisalign. Outra coisa, eu quero muito fazer alguma coisa ligada à dança. Eu adoro música, eu adoro dançar. Eu acho que é uma coisa que é meio que uma, sabe? Tipo, quem dança, os males espantam, eu sei que é quem canta, né? Mas assim, eu acho que quem dança também, né? Então, fazer alguma coisa ligada à música. Eu já vi uma escola de dança aqui, que tem umas músicas, umas aulas de músicas, tipo, é, de musicais, tem que ter Dona Summer, sabe? Umas músicas gostosas pra dançar. Eu quero ver se eu vou também, duas vezes na semana de manhã. Vou ter que ter uma semana de mais manhãs do que eu tenho, vocês estão percebendo? Mas vai dar certo, gente. No profissional, eu quero... Então, assim, isso aqui é de coisas mais pessoais, né? O negócio de Invisalign, de dançar. No meu profissional, da minha empresa e dos meus perfis aqui, né? As parcerias que eu tenho com as marcas, os projetos, as viagens, tudo. O ano passado é um ano que eu já trabalhei muito e eu acho que eu cresci muito em tudo isso, tá? Tanto no YouTube quanto... Bom, gente, o YouTube, por exemplo, tá? Que eu tô falando pra vocês. Ó, o ano passado, eu poderia ter feito mais vídeo? Poderia. Mas quando foi, tipo, abril, maio do ano passado, eu tava com 40 mil inscritos no canal. Eu tava, nossa, eu... Tipo assim, quem me segue aqui, eu postava uma vez... Vai, uma vez a cada 10 dias. Quatro vídeos no mês. Eu postava e olha lá. Nossa, tinha meses que eu ficava sumida e tal. Aí eu falei, meu, eu vou começar a postar mais. Entendeu? Eu já aumentei do que eu vim até maio do ano passado. E deu ter aumentado, eu fui de 40 mil, eu cheguei em 100 mil praticamente, entendeu? Então, assim, já foi um ano pra mim que eu dei um gás muito grande, tá? E que me trouxe ótimos resultados. Gente, acabei o ano super cansada, super estressada, super estressada, super. Querendo matar todo mundo que vier na frente. Então, assim, as pessoas também têm que entender que pra gente conquistar, a gente tem que... Gente, tem que ser persistente. Tem que ir muito além, muito além, muito além. Tem que insistir. Então, onde que você vai ter essa vontade de fazer esse vídeo, tá? Eu tava voltando com a Olivia da escola. Lá na escola dela tem o negócio de ser a star of the day, né? Estrela do dia. E que um aluno é por comportamento e o outro é por falar inglês bastante, né? E são sempre dois alunos por dia. Daí ela voltou, ela falou, ai, mamãe, amanhã vai ser tal amiga de comportamento, star of the day, e vai ser a outra de falar inglês. Eu falei, Olivia, mas você falou inglês bem? Ela falou, ai, uma hora... Eu falei bastante lá. Eu até achei que aquela hora eu fosse conseguir ser, mas a titia escolheu uma outra pessoa, né? A professora escolheu uma outra pessoa. Ai eu falei pra ela, eu falei, filha, mas a vida é assim, né? E daí que saiu a ideia. Eu falei pra ela, a gente tenta... A gente tenta uma coisa forte, a gente faz uma vez, mas às vezes não é... Tipo, não é nessa vez que você consegue. Isso, assim, a gente pode estar falando de mil coisas, né? Na vida pessoal e na vida profissional. Só que você tem que persistir e fazer aquela coisa sempre, tentar fazer aquilo cada vez melhor. Uma hora você vai conseguir. A gente nunca tem o que a gente quer na primeira vez que a gente insiste. E nem na segunda. E muitas vezes nem na terceira e nem na quarta. A gente tem que persistir. Que persistir. Então, assim, a cabeça da gente é o que leva a gente pra cima. Até eu quero ver o negócio lá do Neymar, que falam que, assim, falam que, enfim, gostando dele ou não, o quanto a preparação, o quanto o psicológico dele é muito bom. E é, realmente. Ninguém chega no estágio que ele chegou com o psicológico ruim. Então, assim, como o psicológico da gente ruim puxa a gente, né? Te joga lá pra baixo. Embora você tenha, muitas vezes, um dom enorme pra alguma coisa, mas você, a sua cabeça te joga pra baixo. Ou você pensando positivo, tentando, persistindo, te joga pra cima. Sabe que eu li também um texto ontem sobre os caranguejos, né? Os caranguejos, quando eles estão dentro de um balde, sempre isso diz que, isso acontece entre eles. Quando um vai tentar sair, é automático do caranguejo, sabe lá como é que ele pensa, né? Mas o outro ir lá e dar uma bocanhada nele, pegar a patinha e puxar ele sempre pra baixo, né? Quando um tenta sair, o outro vai. Então, assim, a vida, a nossa vida é cheia de caranguejos também, né? Então, muitas vezes, você quer sobressair, você quer tentar alguma coisa diferente, você quer se lançar em alguma coisa, tá? Mas sempre quando tem caranguejo, vai lá, não, não sai, Daniela. Sempre vai ter. Então, assim, gente, não deixe os caranguejos tirarem o sonho de vocês, tirarem o objetivo, o foco de vocês, tá? Outros caranguejos, tá bom? Cada um com a sua vida e vamos correr aqui atrás do nosso. Aí, então, esse ano é o ano que eu quero arregaçar mais as mangas, fazer mais contato e mais atrai. Gente, isso exige eu ficar mandando inbox pra muita marca, inbox pra muita gente, ficar mandando e-mail pra muita gente, ligar, ter que ir mais em evento, contatar pessoas. Envolve, assim, muito mais esforço do que eu já fiz ano passado, do que já foi muito, tá? Esse ano, eu quero viajar um pouco mais, tá? Também com a minha família, né? E profissionalmente. Então, assim, isso também entra dentro dessa correria que eu quero entrar nesse ano também, né? Porque quando a gente viaja, a vida profissional não para, o escritório não para, os clientes não param e tal. Então, eu tô viajando, resolvendo coisa da viagem, resolvendo coisa de escritório, coisa da minha casa, é uma loucura. Mas, ok, eu quero ver se eu viajo mais esse ano, né? E isso, desde os meus projetos, que eu faço muito projeto comercial, como muitas vezes viajar também com a minha família, igual eu falei, que daí eu já gasto mais dinheiro nessas viagens, então eu preciso trabalhar, pagar dinheiro para pagar, né? Então, tem que arregaçar as mangas. Aí, falando de viagem, quem já viu aqui meus vídeos sobre a minha experiência de morar fora, eu morei três anos lá na Europa, né? E eu ficava muito sozinha lá, né? Porque morar fora é uma vida muito sozinha. E eu sempre falava, nossa, se eu tiver um filho um dia, eu quero muito trazer ele pra cá comigo, eu quero eu mostrar pra ele Paris, eu quero levar ele nos lugares divertidos daqui. Então, assim, putz, Paris você tem lá dentro da cidade, você tem um zoológico, muita gente não sabe. Então, assim, os museus tem as áreas infantis, né? E eu acho que arte, pra gente mostrar pra uma criança, pra um filho, é a gente pegar na mão e levar, e mostrar, e tentar fazer daquilo uma coisa divertida. sempre tentar ver o lado possivelmente divertido daquilo, né? Obviamente, pra não ficar uma coisa muito maçante pra uma criança. Porque eu acho que a gente não mora num país que estimula muito a arte, tá? Se você começar a fuçar, a fuçar os lugares, você tem exposições legais, tem museus legais pra ir pro todo o Brasil, a coisa cultural e tal. Tem. Mas, a nossa cultura, coisa de rede social, os programas de televisão, os cantores que hoje mais se destacam, gente, a maioria foge de uma coisa cultural legal, né? E lá na Europa, eles incentivam muito isso lá pras crianças, né? E é algo que eu via muitas crianças indo pequenininha em museu, estudando, cultivando, sabendo quem, né? Quem são os grandes pintores, quem são os grandes escultores, né? Criança pequena. E assim, falando daquilo de uma forma muito natural, né? Mas por quê? Porque sempre teve o pai ali pegando, levando, mostrando. E a gente mora num país que não tem rodão aqui, então é... Ok, entendeu? Gente, outro dia eu fui numa livraria com a Olivia, tinha os livrinhos infantis sobre Velázquez, vários pintores e tal, Monet, Degas e tal, que eu comprei. E até, eu tô querendo ver se tem esses mesmos livros, se não desse, de outra, né? De outra, de outra editora, dos nossos, dos nossos pintores aqui, de Tarsila, de Cavalcante, outros, nessa mesma linguagem, mais infantil, né? Eu acho muito saudável. Então, é um ano que eu quero pegar a Olivia e também, assim, dentro dessas viagens, fazer essas atividades culturais lá na Europa e levar e mostrar pra ela aquilo que eu fiquei olhando muito sozinha e que eu sempre sonhei em fazer com a minha filha, né? Então, é isso que eu falo, isso é algo da minha história. Acho que cada um tem a sua história, cada um viveu algo, né, tipo especial, sonhou com alguma coisa especial e não tem nada de errado você correr atrás desse seu sonho. Alguém pode apontar pra você e falar, ai, mas como? Ai, gente, imagina o seu sonho esse ano é você ter uma bolsa de tal marca. Eu vou tentar, eu vou tentar, ué. E você vai tentar, pode comprar uma bolsa de segunda mão, que tem marcas muito legais que vendem bolsas autênticas de segunda mão, você pode parcelar, você pode fazer um negócio ou uma permuta com uma amiga sua que tem uma bolsa, você vai prestar um serviço pra ela que você não vai cobrar e ela te dá. Enfim, gente, vai de você achar, assim, isso é um exemplo, tá? É um exemplo fútil, uma bolsa, né? Mas é um exemplo de como a gente tem que ir atrás e tentar meios pra gente conseguir o que a gente quer. E nenhum sonho é ridículo. Eu sei que muitas vezes a gente fica, ai, mas vão falar o quê? Mas ninguém vai falar nada. O sonho é seu, corre atrás dele. Então, os meus estão aqui, eu acho que já tenho sonhos suficientes, já tenho metas suficientes pra esse ano. Espero conseguir alcançar todas elas faça que a gente chegue no final de dezembro. Eu sei que vou estar cansada até dizer chega, mas eu quero virar pra assim, gente, consegui fazer mais vídeo esse ano, gente, isso daqui, dancei menos do que eu queria, mas dancei, né? Enfim. E me contem aqui o que que vocês têm de sonho pra vocês. Dividam comigo também, porque a gente, às vezes, acha que a gente tá passando por ridículo, mas ninguém tá fazendo ridículo de nada, tá? Dividam aqui comigo, vou ficar super feliz. Se eu puder ajudar com algum conselho, nossa, vou ficar muito feliz mesmo, tá? E eu vou ficando por aqui. Obviamente, quem não tá inscrito ainda aqui no canal, se inscrevam, né? Por favor, toquem o sininho e me mandem aqui os temas que vocês querem ouvir de vídeos pra esse ano, tá? Pra eu começar a montar já o meu, a minha planilha, eu já começar a estudar algum desses temas, tá bom? E quem não me segue no Instagram, arroba Camila, Camila Norma, um C, um M, um L, tá? Ponto Almeida, arroba Camila ponto Almeida. Por favor, me sigam lá, vou ficar muito feliz, vou ficando por aqui. Um beijo, ó, caderninho na mão, todo mundo, metas para 2022. Tchau!